Boa noite pessoal, tudo bem? Estou fazendo esse vídeo para mostrar para vocês uma nova ferramenta para gerar almofadas de Páscoa. É a primeira vez que eu estou gravando o vídeo dela, acabei de terminá-la. Então vamos lá, uma arte feita nela. Agora eu vou abrir a ferramenta, é um arquivo PSD, então você tem que ter o Photoshop para poder utilizar. Quando você compra as ferramentas, você vai receber o arquivo PSD e vai receber também as fontes para poder instalar no seu computador, para poder fazer as fontes de acordo com o que está aqui no arquivo. Então quando você abre, você tem essa tela, que é uma apresentação, e três grupos de elementos, elementos, textos e fundos. Então eu vou desmarcar a almofada, ficou branca. Esse tamanho aqui é 40 por 40 em 300 dpi, então um tamanho bem grande, bem legal. Então eu vou habilitar a camada fundos e vou expandir. Note a quantidade de fundos que a ferramenta tem. Todos em altíssima resolução. Então eu vou mostrar a todos. Todos com muita qualidade. E o legal é assim, não são almofadas artes que você encontra por aí. Vai montar almofadas inéditas. Então anotar a quantidade de fundos que você tem. Então eu vou deixar um aqui para poder demonstrar. Pega esse aqui. Ok? Vamos supor que fosse esse fundo aqui. Vou pegar agora a camada textos. Agora vem a parte legal. Todos os textos editáveis com as fontes incluídas. Então, olha que legal o cromado. Você vira aqui, só dá dois cliques aqui. Então, são textos que você pode mover. Você pode editar à vontade. Mexer no tamanho, mexer na posição. Textos com transparência, tá vendo? Olha que legal. Metálicos. Olha esse que interessante. Só dá dois cliques aqui. Então, agora os textos com chocolate, bolacha, gergelim, chocolate escorrido, outro chocolate. Então, a ferramenta bem completa. Com muitos recursos. Vou pegar esse aqui, só para a gente poder mostrar. Te amo. É... Mexer no tamanho. Duzentos e oitenta e oito. Deixar aqui embaixo. Ok. Coloquei, então, o fundo. Coloquei o texto. Agora eu vou habilitar a aba elementos. Então, são elementos que você pode incluir na tua arte. Aumentar, reduzir. E... Aumentar, reduzir. Vou passar rápido, porque são muitos. Mas eu vou olhar dessas imagens. Vou passar rápido, porque são muitos. Mas eu vou olhar dessas imagens. Vamos supor que eu fosse fazer com essa daqui. Tá muito grande. Selecionei. Edit. Filipe. Reduzir para caber. Ok. Então, finalizei minha arte. Vamos supor que fosse isso. File. File. Save as. Vou salvar o nome. Arte 3. Ele vai montar o JPG. Prontinho. Só imprimir. Sublimar. Costurar. Vender tua almofada. Exclusiva. E o mais legal. Junto com essa ferramenta. Você ainda recebe. Opa. Apertei o botão errado. Junto com essa ferramenta. Você ainda recebe. É... O mockup. Esse mockup aqui. Que você vem no Your Art. Dois cliques. Replace. E pega a sua Art 3. Trocou pela tua Art. Só fechar. Ele vai fazer a atualização. Então, tem o mockup. Se quiser trocar o fundo. Fica transparente. Se quiser trocar o selo. Colocar tua marca também. Tranquilo. Terminou. File. Save as. Salva como JPG. Tem o mockup pronto. Para colocar na tua loja. Então, é isso. Essa ferramenta vai. Já está à venda. É... Só estou finalizando o pacote. Mas já estou mandando para a internet. Ela custa. Se você pagar com Bradesco ou Caixa. Custa 40 reais. Ou seja. Duas almofadas vendidas. Pagou a ferramenta. Isso vai poder fazer. Milhares de combinações. É... 40 reais via Bradesco ou Caixa. Ou 50 reais via PagSeguro. É isso. Boa sorte. Sucesso para todo mundo. E um abraço. 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 Obrigado.